Nossa senhora, rapaziada! Nossa, tive que pular o muro! Uhul! Falou, meus tro... Opa, opa, meus parceiros! Mano, Paulo e aqui, rapaziada, já vai deixar o like aí, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada, certo? Mais um vídeozão! Mais um episódio dessa série de GTA V Mods! Mano, vocês gostam do vídeo? Eu vou te dar saveiro! Então, decidi trazer pra vocês um outro vídeozão top aí, certo? Então, rapaziada, vamos que vamos, bora... Ô, mulher! Sai da frente! Sai da frente, minha gente! O carro doido vem aí! É sempre assim que é! Mas eu não vou de XRE! Ih, rapaz! As músicas não estão funcionando, não? Eu vou fazer o quê, meus parceiros? Vou ali, mano, na garagem, ver qual que é a motoca que nós tá hoje! Tá ligado, né? Vamos dar um rolezinho de moto! Faz tempo que eu não gravo vídeozinho de moto pra vocês! Então, vocês tá ligados! Vocês vão me acompanhar no vídeozão de hoje! E, ó, me liga na viatura que nós tá! Ai, Cali, que é esse dezona bruta! Ê, rapaz! Vamos ali na fazendinha! Vamos ali buscar a motoca e vir pra cidade! Ô, rapaz! Vamos com calma, hein, parceiro! Ô, parceiro! Pera aí! Pera aí! Vira aqui! Entra pra cá! Ô, rapaz! Ó! Chama! Toma! Eu tô falando pra vocês! Parada aqui é uma só, rapaziada! Vamos passar ali na fazendinha! Pegar a motoca! Voltar! Ah, rapaz! Voltar pra cidade, vocês tá ligados, né? Ó! Toma! Ô, meu Deus do céu! Vai com calma! Vai com calma, caminhão! Vai com calma, caminhão! Comenta aí, rapaziada! Qual que é o caminhão do sonho de vocês? Qual que é a caminhonete do sonho de vocês? Qual que é o carro, a moto? Se você tem o sonho de ter um veículo, comenta nesse vídeo! Quem mais comentar aí, vai ganhar um salvão! Um abraço pro Felipe aí, meu parceiro, que tá comentando aí! Certo? Então, mano, ele tá comentando, então o bichão merece o salvão nosso, né? Peraí que eu errei a entrada da fazenda aqui, hein? Então, se preocupa não, rapaziada! Pera aí! Pera aí, parceiro! É ali em cima! Calmo! Calmo que tá tudo sob controle, ó! 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 A caminho da treta! Ela não vai segurar! A caminho da treta! É aqui, ó, rapaziada! Aqui fica mocado minha motocicleta, ó! Ó a Maroczona bomba ali, ó! Que eu tenho, paradinha! E, ó! Ó! Chegamos na quebrada, tá? Já vamos desentocar o foguetão aqui! E vamos meter mais espacidade! Meus parceiros! Já peguei a motoca aqui, mano! Na concessionária, na mata! E se liga só! A nave que me liberaram hoje! CB1000, Capitão América, hein! Cê tá doido! É sendo parceiro chapado aí, ó! Chapado! Ih, rapaz! Cê tá doido! Chama na motoca, rapaziada! Vamos pra cidade, dá um... Mano! Toma! Olha só a viatura que nós tá! Vamos lá, mano! Forgar um pouco na cidade! Igual nós fez um antidiúros! Vamos lá! Vamos lá encher o saco do pessoal! Toma! Vai tomando! Ó! E o grauzinho? Oh! Chama! Ó! Toma! Tomei não! Se liga! Ó o quartão! Que dormiu! Que dormiu na embreia! Ai, calica! Toma! Aqui cês vai tomando, fi! Ó o solzão na cara! Cê tá doido! O tempo tá bonito, hein! Ó! Toma! Raspou, voltou! O tempo tá até que bonito! Tá escurecendo já, rapaziada! Tá final de tarde, parceiro! O motoca tá na nossa mão! Já vou, mano! Encher o saco de algum polícia ali que eu quero testar minhas habilidades na fuguinha ainda hoje, hein! Ô! Ô! Pera! Ó! Toma! Chama! Não foi eu! A culpa não foi minha! Toma! Ó! Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! Uh! Rapaz! Segura o boi bravo! Toma! Ó! Barulhice! Ué! Barulho de sinal de cinto de segurança! Ah! Essa moto é em cinto, é? Cinto é muito! Toma! Cinto dela aqui, ó! Ó o cinto dela aqui, ó! Ó! Ó o cinto! Sinto muito, filha! Sinto muito, pai! Que eu toque, rapaz! Cê é louco! Chama! Vamos que vá, rapaziada! Tocar o barco! Tocar o barco! Tocar o barco! Daquele modelo, ó! Toma! Uh! Ó! Cadê? Toma! Vocês vai tomando! Já vamos passar ali, então? Dá uma cutucadinha na polícia pra ver se eles vêm atrás! Sai daí, rádio, velho! Vamos lá dar uma cutucadinha pra ver se esses caras vêm atrás? Pera aí, parceiro! Pera aí! Pera aí, meu troço! Me liga! Ai! Nossa senhora! Toma! Ô! Poxa! Sai da frente! Meu Deus do céu! Rapaziada! Na verdade, mano, eu vou encostar ali no barraco que já tá tarde e amanhã eu tenho que ir pra escola, certo? Então o que eu vou fazer? Vamos tocar essa motoquinha lá em casa! Igual vocês estão ligados, igual nós, mano! Vamos tocar o bagulho lá em casa! Porque aí amanhã eu meto marcha, mano! E nós fazemos um rolê da hora! Então pera aí! Já vamos encostar ali no barraquinho? Chama, ó! Ó! Você tá louco, filho! Aqui anda demais! Uh! Calmo, zica! Calmo, calmo! Ó! Ó a belezinha! Ô, rapaz! Pela... Eita, pega! Repara não, rapaziada! Não é aquele ali que voa, não! Nossa senhora, hoje eu tô ruim de direção, hein! Essa moto aqui também, tranquila! Rapaz! Pera aí, rapaziada! Pera aí! Deixa eu encostar aqui na quebrada aqui! Abre aí! Bora! Dá aquela descansada que amanhã é um novo dia, rapaziada! Já bora! Rapaziada, acabei de lembrar que eu tenho que ir pra escola! Você tá ligado como que funciona, né, mano? Deixa o cara no estudo, o bagulho é louco! Hihi! Eita! Chama! Chama, rapaziada! Bora pra escola! Dá aquela passadinha lá! Vê como que tá o movimento da aula! E se liga, mano! Agora vai traseira pro chão! Toma! Ó! Ai, calica! Cadê? Arranca a placa! Tá, pega! Placa foi embora, tá? Quer traseira? Toma! Toma! Ó como que não vai pra escola! Ó como que não vai pra escola! Não te secado! Você tá louco, fi! Chama! Toma! Vai com a liga! Ó! Tá da frente! Tá da frente que o maluco da CB1000 tá online! Bora, 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 bora! Cuida, 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 papai! Você tá doido! Vou aportar aqui os vídeosão, rapaziada! Indo pra escola com as motos! Talvez eu vou gravar até um vídeo curto pra vocês vindo pra escola de outro jeito com essa motoca aqui! Então já fica esperto aí no canal, hein! Já compartilha com geral! E você tá doido! Toma! Ai, fica a liga! Cadê? Seu José tá aí não? Isso, mano! Guardinha não tá aí não pra mocar minha motinha aqui não! Pera aí, deixa eu esconder ela aqui! Pera aí, pera aí! Pera aí, rapaziada! Mano, vou esconder a motoca aqui! Vou assistir um pouco de aula ali! E se der certo, mano, eu vou fazer um bagulho nesse vídeo aqui que vocês vão ver! Ó como nós tá! Finalizou mais um dia de aula, vamos pra casa daquele modelo! Oxe! 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 Oxe, rapaziada! Barulho de sirena é esse! Ih, mano! Que que... Tacaram o muro ali! Eita, rapaz! Eita! Que tão atrás de mim, bicho! Nossa senhora, rapaziada! Nossa, tive que pular o muro! Uhul! Falou, meu... Nossa, já chamei da cara da moto ali também, tá? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Sai pra lá! Por favor! Eu quero que risque o meu nome da sua agenda! Vamos que vamos! É, rapaziada! Mano, grauzinho, né? Pulei o muro da escola aí, mano, pra nós mandar isso daqui, ó! Toma! Para lá na minha moto também foi com Deus, né? Ai, ai, ai! Vamos que vamos acelerar! Toma o grau com a moto depenada! Ai, ai, ai! Ó como nós tá! Se você... Ninguém pega, tá? Ninguém pega! Chama! Ó! Vai, Calica! Toma! Bandinha! Ó! Uhul! Esqueça tudo! Esqueça tudo! Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário nesse videozão! Hihihi! Ai! Nossa! Eita! Calmou, parceiro! Calmou aí, alemão! Calmou aí! Opa! Opa! Ô, bicho! Vou tocar essa motoca aqui, filho! Vou tocar esse trambonho! Meu Deus! Coxa! Que, que, que! Ó! Pera aí, rapaz! Pera aí! Ó! Moto velha! Rapaz, eu vou tacar fogo nessa moto aqui! Vou tacar fogo nessa moto! Pra largar de ser tonto, ó! Moto velha, rapaz! Moto velha, mano! Cadê? Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Rapaziada, é o seguinte, mano! Deixa o seu like e seu comentário! Tamo junto! Até o próximo vídeo! É nóis! Valeu! Falou! E fui! E aí! E aí! E aí! E aí!